Dentro da modalidade de engorda em confinamento de bovinos, um segmento cresce bastante, que é o de misturadores e de distribuidores de rações. São equipamentos cada vez mais modernos. Eu vou conversar com o consultor técnico nessa área, o Diogo Fogolin, da Casalha Equipamentos. Ô Diogo, o que o mercado tem hoje apresentado de novidade nesse segmento de máquinas para essa finalidade? O mercado apresenta a cada dia inovações com relação a misturadores e distribuidores, com a finalidade de garantir a melhor distribuição no segmento de distribuidor e a melhor mistura. Por quê? O ano de 2016 está sendo um ano onde o grande gargalo da pecuária é a dieta. Os insumos tiveram uma alta, então você tem que ser eficiente na mistura. E na distribuição, ter o mínimo de desperdício para que você tenha o máximo de eficiência. Atrás de toda a mistura, de tudo que é nutricional usado na dieta, você tem alta tecnologia. Então você tem que ter a melhor mistura para que o produto que seja fornecido ao gado no confinamento ou no semi-confinamento, ela seja entregue da melhor forma possível. Que você tenha perca e nem desperdício durante a distribuição. Essas seriam as vantagens? Evitar a perda e a distribuição. Tem mais dessa tecnologia, Diogo? Sim, outra vantagem é que você, garantindo a dieta que foi formulada, o seu animal vai deixar de ter problemas que venham a empregar uso de fármacos ou produtos veterinários, você vai ter essa economia, você deixa de ter gasto com medicamentos e você vai conseguir tirar o máximo da genética do animal, você vai conseguir, de toda a tecnologia que você empregou, os misturadores e distribuidores, a gente costuma falar que é o coração do confinamento, é o coração da atividade de pecuária. Pois sem ele você não consegue desenvolver nada, você não consegue distribuir, você não consegue misturar, você não consegue garantir uma dieta para que o seu animal tenha o ganho que você está esperando. Como é que é a operação dessas máquinas? Tem alguma dificuldade, alguma técnica especial? Os misturadores evoluíram com o tempo, então você agregou muita tecnologia com relação à balança, onde você consegue mensurar o que você está pondo, parou o achismo, você não tem mais, você tem a eficiência, o que for formulado, você vai ter colocado, você vai ter, vai estar cumprindo a dieta que foi proposta para o animal e na distribuição você vai começar, a gente tem um sistema que é gerenciado por GPS, no final do dia o produtor ele consegue ter toda a gestão, o quanto colocou numa prática de alimentação, se pôs a mais, se pôs a menos, ele vai conseguir visualizar se tem algum erro operacional, tudo isso daí para contribuir com a eficiência da atividade, para ter o mínimo desperdício e procurar saber onde está errando. Como é que está o mercado confinador? Qual é a perspectiva para 2016? No que se refere a preço da rouba, a margem de lucro para o pecuarista e também a comercialização de produtos do seu segmento. A comercialização de misturadores, distribuidores, o mercado está aquecido, o pecuarista está confiante, mas o pecuarista, a cada dia, ele está buscando novas tecnologias, novas informações, porque, como eu disse anteriormente, o grande gargalo do ano é a dieta, então se ele não tiver uma instrumentalidade em saber qual vai ser o insumo a ser usado, na região, ver o que está mais vantajoso com relação à logística, para que ele feche a conta, então ele busca informação a cada dia para fechar a conta do melhor jeito possível. O mercado teve alta de rouba, o mercado está comprador, ele está animado, mas para quem busca eficiência com os equipamentos. Conversei com o Diogo Fogolin, que é consultor técnico na área de equipamentos para fazer a mistura e a distribuição em confinamento. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, uma satisfação da Casale estar presente aqui nesse evento. Muito obrigado.